Estamos aqui na chamada Terra Prometida, atrás da 19 Norte, próximo aqui ao bairro Barrolândia, onde foram encontrados vários objetos utilizados por bandidos para uma tentativa de assalto, aliás, de furto, no Banco do Brasil, aqui local, na agência local. São todos do Distrito Federal, Sobradinho, Planaltino. Gabriel de que? Você mora onde? Braslândia, eu sou? É de que mora em Leite. Onde mora, Leite? Sobradinho. Tem passagem? Tem. Por que? Um homicídio de condomínio não é tráfego. A equipe do DF Alerta está em plana, a rotina de Goiás, para falar de uma tentativa de furto a um caixa eletrônico que resultou na prisão de quatro elementos. Além disso, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, bananas de dinamite e um carro que havia sido roubado no domingo. A ação criminosa só não deu certo porque um dos bandidos acabou se machucando e eles desistiram do furto. A ação criminosa foi durante a madrugada. Os bandidos aproveitaram pouco movimento na área central aqui de Planaltina de Goiás, estouraram a porta de vidro e tiveram acesso a um dos caixas eletrônicos. Com o alarme acionado, eles tiveram um pouco de pressa, até para conseguir estourar o caixa. Só que essa correria acabou causando uma outra situação. Um dos bandidos feriu a mão. Com medo de morrer, eles acabaram abortando a ação e fugiram, achando que a polícia não ia atrás deles. Desde a madrugada, estávamos aí em dirigências para poder identificar os autores da tentativa de furto no Banco do Brasil, aqui da cidade, da agência do Banco do Brasil. E uma das informações que a gente tinha é que eles tinham utilizado de uma estrada vermelha, né, que havia sido roubada também no mesmo dia aqui na cidade. E aí nós empreendemos dirigência na tentativa de localizar a estrada, porque com a localização da estrada, nós localizaríamos também os autores da tentativa de furto. E aí a equipe da Polícia Civil logrou êxito em capturar esses quatro elementos que estavam em posse de arma de fogo, dinamite, preparados realmente para destruir ali a propriedade do Banco do Brasil e tentar obter ali esses valores ali que eles achavam que iam retirar dos caixas eletrônicos. Foram presos o Alinton Inácio de Souza Pereira, de 25 anos, um indivíduo que inclusive foi o que feriu a mão e inclusive precisou de atendimento médico antes de ser levado para a cadeia. O outro é o Gabriel da Silva Souza, de 23 anos, Eric Moreira Leite, de 22 e Gustavo Pereira de Oliveira, 25 anos. Eles estão sendo autuados por vários crimes na delegacia aqui de Planaltina de Goiás. Uma ação extremamente rápida da polícia que conseguiu, além de identificar os autores, recuperar o carro roubado que eles haviam utilizado no crime, que eles mesmos roubaram durante o dia, uma escopeta calibre 12 e banana de dinamite. Como é que é o seu nome? Walton. Walton? Walton do quê? Nossa. Quantos anos você tem, ué? 16. Já tem passagem pela polícia? Não tem nada. Como é que foi esse lance dessa tentativa de furto? Quem foi a ideia? Quem teve a brilhante ideia de arrombar o caixa eletrônico do Banco do Brasil? E a gente acredita que eles não deram, não deu certo por um deles ter sido ferido na mão, né? Você percebeu, na verdade, ele se feriu lá dentro do banco, ali na tentativa de explodir um dos, de abrir um dos caixas, para inserir ali a dinamite, acabou não dando certo, ele se feriu e talvez por isso teve que abortar ali a ideia deles. Mais um aqui. Como é que é o nome, bicho? Como é que foi essa situação? O teu nome? Gabriel. Gabriel de quê? Darcio. Quantos anos você tem, Gabriel? 23. Tem passagem? Tem. Pelo quê? Tráfico. Tráfico de drogas. Aí mudou de especialidade, foi pro roubo? Quem foi a ideia, Gabriel? Junto a vocês quatro, assim, tipo, na lombra, vocês estavam usando droga e decidiram furtar o banco? Alarme disparou, vocês conseguiram tirar algum dinheiro, alguma coisa, Gabriel? Tem mais um? Seu nome? Também não vai falar nada da situação. Todos têm passagem, né? É possível até que já tenham cometido algum crime parecido, só que não tenham sido identificados como autores. Aqui eles deram azar. Foram presos, né? E agora vai ficar mais fácil, caso tenha algum tipo de perícia, né? Em outra cidade que aponte aí uma suspeita sobre eles. Agora eles também vão ter que responder por eventuais outros crimes, né? Nós vamos passar isso para especializado nosso em Goiânia, que se houver aí situações parecidas com essa, né? Eles vão poder também identificar isso como autores de outros lugares, né? Os quatro vagabundos agora estão sendo encaminhados para o presídio municipal aqui de Plana Altina de Goiás. Eles estão sendo autuados por diversos artigos. A tentativa de furto, a posse de arma, posse de explosão, o roubo do carro, entre outros crimes. A pena somada aí vai para uns 20 anos. Deve alerta. A verdade. A lata. Atenção. Atenção.